Fala aí, meu povo! Bom demais! Professor Moisés Lima na área aqui, junto com o Celso e Damiano. Vamos cumprimentar aqui, Celso. Beleza? Tamo junto. Em tempo de quarentena é só assim que dá pra cumprimentar. Então, pra ajudar vocês nesse momento e nos ajudar a sair desse tédio, desse marasso, mentira, tamo trabalhando pra caramba, vamos ter uma aulinha massa agora. Sobre o que, Celso? O que a gente vai tratar? A gente escolheu como recorte o tema de Idade Média, mas mais especificamente não toda a Idade Média. A Idade Média é muito grande, né? São dez séculos, mil anos. Então, a gente escolheu mais especificamente concentrar as nossas atenções na Baixa Idade Média, isto é, aliprozidos do século X pra frente, a segunda metade dela. E pra isso, a gente vai falar um bocadinho sobre as coisas que aconteceram ali. Até porque ali está basicamente o esboço do nosso mundo contemporâneo. Vocês vão perceber ali que ao longo da nossa aula nós vamos falar sobre várias coisas que têm relação com os dias de hoje. Legal essa coisa da gente paliado aí, né, velho? Gostei dessa imagenzinha assim. Tecnologia é serviço da educação. Falar em tecnologia tem um slidezinho aí pra nós, não tem? Claro, estamos próximos e distantes, que nem no mundo contemporâneo, isolados, mas conectados. Que bosta! Vamos lá! Olha só! Foi! E spoiler da aula? Não! Vamos lá! Isso! Começa no começo, como diz o outro, né? Foi! Manda, Celso, você que vai começar com a gente. Perfeito! Nosso recorte é a segunda metade da Idade Média, ou melhor dizer, a Baixa Idade Média. Então, nós podemos citar um fenômeno, um sistema, um modelo que nasce, que tem basicamente o seu apogeu e que se desenvolve quase que por completo na Baixa Idade Média. Eu falei quase por completo, que o feudalismo, enquanto um sistema clássico, característico, ele nasce ali pros idos do século VIII, IX, mas especificamente ele tem o seu apogeu e tem também a sua crise no que a gente chama de Baixa Idade Média. E quando a gente fala em feudalismo, algo que está sendo escrito, inclusive, na tela, a gente fala sobre um sistema político, econômico e sociocultural que se desenvolveu em torno dos feudos. E se você está achando que o feudo é exatamente só esse castelo que você vê na sua tela, na verdade, o feudo é a estrutura total e completa que lhe rodeia, incluindo as florestas, incluindo as terras agricultáveis, incluindo as casas dos camponeses, os moinhos, a igreja. Então, nós temos uma macroestrutura que alguns historiadores estimam, muito embora não houvesse senso, que abrigasse centenas ou, no máximo, poucos milhares de pessoas, mil, duas mil, para não se configurar também como uma grande cidade. Desmistificando uma primeira questão clássica, o feudo, na verdade, não era amuralhado. Até porque murar uma área tão extensa, não falei populosa, mas extensa, seria antiprático. Basicamente, o feudo pretende ser autossuficiente. Mas, especificamente, existe uma construção no feudo que o Moisés mostrou logo no começo. Colora essa setinha lá de cima para mim, Moisés. Que é exatamente isso, que é o castelo. Então, todo feudo que se prezasse, ele tinha, classicamente, um castelo. Como vocês podem ver, o castelo, sim, tinha suas muralhas. Não só as suas muralhas, como um fosso, que, como toda boa história, com um jacaré pronto para comer os possíveis invasores. E eu posso dizer mais ainda que, apesar de ser a morada do senhor feudal, esse feudo, ele abrigava, em tempos de guerra, grande parte da população do feudo, que acabava sendo convidada a entrar com a ponte levadiça sendo baixada e, simplesmente, num tempo de guerra para ficar ali protegido. Quem era de guerra ficava do lado de fora. Quem não era de guerra ficava do lado de dentro. Que carinha que é essa aí, Moisés? Conta para nós. Essa carinha ridícula é para mostrar que aquele camponês que não conseguia entrar, ou que não podia entrar no castelo, provavelmente ia perecer na espada do invasor. Você deve estar lembrando daquela cena clássica da ponte levadiça subindo e o cara caindo no fosso, né? Exatamente. E a gente rindo igual um bobo. É desgraçalismo. Provavelmente seria a gente que ia cair na água. Ah, com certeza. Voltando aqui um bocadinho, se, então, foi comum as pessoas viverem ao redor dos castelos, ou seja, em feldos, a partir do século IX, X, na Europa, isso significa que, de fato, o ambiente era bastante hostil. Principalmente por conta de uma época do ano, que é o inverno, em que pouco se planta e pouco se colhe. Então, quem não estocou para o inverno, sabe que, certamente, a única alternativa seria o saque. Por isso, o inverno é a estação do ano mais perigosa, fazendo menção, inclusive, daquela série famosa, Game of Thrones, que trata o inverno como uma estação muito perigosa. The winter's coming. The winter's coming. Eu não sei falar inglês, então o inverno vem chegando. Fica mais legal. E, mais especificamente ainda tratando disso, vale a pena citar que o feudo também estava sujeito, suscetível a ataques. Avança um slide aí para nós, por favor, Moisés. Falando de sério. E se tratando do século IX e X, vale mencionar os vikings que viam lá do norte, lá da região da Escandinávia, e que acabavam por tocar o terror, principalmente no centro da Europa. Chegaram a invadir grandes cidades e, consequentemente, as regiões rurais aos seus redores, como Paris. Inclusive, a invasão a Paris é mencionada na terceira temporada de vikings. Você viu, Moisés? Vi, vi. Massa. Fala do rolo e do Ragnar. E, junto com os vikings também, vale citar que houve invasões vindas do leste europeu, como dos magiares, dos húngaros. Mas, como eles não têm uma série só para eles, eles acabam sendo menos famosos. Fica a dica. Quem sabe você não faz uma série e não ganha dinheiro em cima disso. Mas, agora, falando um bocadinho sério, os ataques vikings, ali nos séculos 9 e 10, eles acabam por tocar o terror na Europa. E, por isso mesmo, volta um slide para mim, por favor, Moisés, nós vamos perceber que vira moda viver ao redor dos castelos. Tem historiadores que costumam dizer que a Europa se feudalizou ou a Europa se encastelou ali para os ídios dos séculos 9 e 10. É um período, então, que a população tende à ideia da ruralização, tende à ideia de um ex-do urbano, não errem, ex-do urbano, as cidades vão se esvaziar, porque o ambiente mais seguro para se viver, em tese, era exatamente esse feudo. Repetindo, uma propriedade rural, uma propriedade fortificada na figura do castelo, e que tentava ser autossuficiente. Então, não vai confundir, por favor, só as invasões vikings, século 9 e 10, com as invasões bárbaras, que marcaram o início da Idade Média, dos povos germânicos, quase o século V, simplesmente nesse sentido. Beleza? Moisés vai falar um bocadinho. Tinha cidade nesse contexto, Moisés? Claro, tinha cidade, e essa cidade aqui maravilhosa, que você pode visitar depois do coronavírus, é Carcassonne, no sul da França. E essa cidade linda, que é Carcassonne, ela tem algumas características que fogem ao senso comum. Por exemplo, a gente percebe que é uma cidade murada, uma muralha dupla. Então, ao contrário do que se pensa, as cidades na Idade Média, elas não eram tão desprotegidas assim. E essas cidades na Idade Média, elas protegiam, inclusive, os pobres. Uma curiosidade que à noite, por exemplo, a cidade era trancada. Imagina você voltando da sua balada, você teria que bater na porta da cidade para poder entrar. Então, as cidades medievais, elas tinham características muito marcantes. A rua, ela dava sempre numa outra casa, o espaço de convivência era bem diferente da referência que a gente tem de cidade. Uma praça. Então, a gente tem que imaginar que essa cidade medieval, ela vai sofrer durante os ataques, porque ela vai ser sitiada. Ou seja, os vikings, eles vão cercar as cidades e vão tentar acabar com os suprimentos. E uma outra característica da cidade medieval, é importante salientar, que não era comum a agricultura tão próxima da cidade. A cidade vivia mais do quê? Da troca comercial. E a última coisa que eu quero salientar aqui é que as cidades, durante o período chamado Alta Idade Média, que é uma parte da Idade Média, elas foram diminuindo, 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 porque o foco de poder ficou no campo. Então, o poder se encontrava no campo, se encontrava nos feudos. E a cidade, que como em Roma, por exemplo, era o centro do poder, ela está em baixa, ela está com menos potência. E aí, se a gente for pensar, a Idade Moderna é uma retomada das cidades e dos moradores que estão lá. Mas isso é... Vale citar, inclusive, Moisés, que, na verdade, o sistema feudal assim chamado, ele faz sentido pelo nome, porque, apesar da existência dessas cidades, como você bem mencionou, elas acabavam dependendo dos feudos, pelo menos para duas coisas. Imagina, por mais que tivesse essas muralhas, como você mostrou aí, em tempos de invasões, talvez seria legal pedir proteção a um feudo, porque o feudo, sabidamente, a gente vai ver, tinha uma camada de guerreiros à disposição para a guerra, para as batalhas. Além disso, o feudo, em tese, era autossuficiente no sentido da agrícola e também poderia, quem sabe, abastecer essas cidades em tempos miseráveis. E, óbvio, fazendo trocas, né? Então, a cidade deveria pagar impostos que sejam em produtos ao senhor feudal ou em alguns elementos especificamente comerciais. Vendo essa cidade aí, Moisés, eu me lembrei, além disso, de duas séries. Na verdade, aqui a gente está falando séries, né? A primeira delas é que eu estou assistindo nesse momento, que é a ascensão do Império Otomano. Tem um sobre a Constantinopla e os muros. Bem legal para a gente ver, muito embora seja um outro tempo final da Idade Média em outro lugar. E tem uma outra também, que é da minha estima, chama Desencanto. É um desenho super, super irônico sobre a sociedade medieval, os mesmos criadores de Simpsons. Então, Desencanto, fica a dica. Beleza? Beleza, gente. Então, sobre a cidade medieval, o Celso completou enormemente como que ela está dentro do sistema feudal. Então, a gente tem que pensar no deslocamento do eixo de poder que sai da cidade, na época do Império Romano, para o campo, no período medieval. Esse período é conhecido também como período de anarquia feudal, exatamente porque você não tem um poder centralizado, como em Roma teve em um determinado momento, um poder que hoje a gente chama de poder estatal. Esse poder estatal é essa abstração criada pela mente humana, na modernidade, para mediar as relações entre as pessoas. As relações na Idade Média se davam a partir de relações de fidelidade entre clãs. Celso citou bem Game of Thrones. Game of Thrones, a gente pensa o quê? Pensa exatamente nas casas, Stark, Lannister, exatamente o tempo todo negociando entre si porque você não tem uma ideia de uma pacificação proveniente de o quê? Uma abstração chamada Estado. Demorou? É legal, Lannister, pensar que nessa Europa que a gente está analisando do século IX, X, em que existem feudos, cadê um coordenador, se não ser uma feudal, nós vamos ter, classicamente, uma Europa que nem muito lembra uma Europa do passado como o Império Romano do Ocidente, um império que tinha um imperador para dominar toda a esfera e toda a localidade, um grande território. não que não existissem impérios e reinos na Idade Média, mas vamos pensar assim, lá no Oriente, o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, que ficou de pé, mas se tratando da Europa Central, o Ocidental, ali a partir do século IX, você não vai ter uma estrutura de Estado gigante. Consequentemente, você vai ter feudos e as cidades orbitando no mundo periférico, no sentido mesmo do submundo, da obscuridade, no sentido da questão do protagonismo. Então, imagina que existiam feudos e cidades que orbitavam e pediam favores a esses feudos nesse meio do caminho. Beleza? Comentário breve é que essa história do feudalismo que a gente adora contar, ela é uma representação quase que fiel à história da formação do Estado francês. Então, muito que o Celso falou pontuou maravilhosamente bem a ideia de que esse feudalismo idealizado que a gente tem é uma ideia muito francesa. Se a gente fosse contar a história de qual povo que a gente está representando a partir desses conceitos, seria da França, para a frente dos céus, que a gente ainda tem muita coisa para falar. Voltando, então, e falando do feudo, lembrando que a cidade existe enquanto um universo paralelo, nós vamos, então, tratar sobre a sociedade do feudo, dividindo em três estamentos, beleza? A começar do primeiro deles, não que seja o mais importante, mas se está no topo da pirâmide, quer dizer que geometricamente é o menor, menor no sentido numérico, beleza? É o que tem menos gente. Na verdade, essa pirâmide, assim como todas que eu já vi representado em livro, não é muito fiel, porque se fosse fiel mesmo, seria só a pontinha mesmo. O clero é composto por membros da Igreja Católica, a Igreja que era hegemônica no centro da Europa, então, são aqueles homens que oram. Eu posso pensar que mais do que cuidar da Igreja Católica, esses padres, bispos, até freiras, muito embora não tenha poder sacerdotal, cardeais e o próprio Papa, eles eram responsáveis pela vida intelectual europeia. E quando eu falo em vida intelectual, muita gente talvez me entenda um pouco mal em pensar que, na verdade, é uma vida racional. Quando eu falo da vida intelectual, quer dizer que são aquelas pessoas que explicam o cotidiano. Então, para tudo, você vai pedir informação ao membro do clero. Por exemplo, por que a colheita desse ano não foi boa? E a do ano passado foi? Por que a minha esposa não pode ter filhos? Ou mais do que isso, por exemplo, por que veio uma grande praga e matou grande parte dos meus familiares? Os padres, bispos clérigos e clérigos em geral, vão ter que arrumar explicações para tal. E nós vamos ver, principalmente mais adiante, que a fé vai ser o elemento que norteia essas explicações. Então, o clero era fundamental para explicar tudo e todos, para explicar, inclusive, a ordem dessa sociedade. Então, o clero era responsável por dar conta de explicar os fenômenos naturais e sobrenaturais. Logo abaixo, não no sentido de importância, mas no sentido numérico, temos a nobreza. Eu gosto de classificar a nobreza como uma elite guerreira. Eu penso exatamente num grupo que não ficava coçando o sapo todo o tempo. Na verdade, era um grupo que estava sempre preparada para o exercício da guerra. E, já que eu falei com vocês que o sistema feudal era violento no seu entorno, principalmente no início, e talvez ele até nasça por conta disso, essa elite guerreira vai gozar de certo prestígio. Certo ou não? Bastante. Até porque armas, nessa época, o próprio cavalo não era uma coisa corriqueira. Consequentemente, os que eram capazes de tê-lo eram reverenciados pela possibilidade de proteger o feudo. Além disso, além de protegerem o feudo, os membros da nobreza também eram responsáveis pela sua administração. Uma outra atividade nobre por natureza. Porque, se não bem administrado, um feudo poderia ir à falência. E, quando eu falo ir à falência, eu não quero que você pense em dinheiro. Eu quero que você pense principalmente na ideia da produção. Voltamos à ideia da autossuficiência. Se um feudo não conseguir produzir alimentos para os seus habitantes, certamente ele não existe por que estar ali. Quer completar, Moisés? Sim, eu queria só comentar duas coisas. Em relação ao clero ou à ICAR, na Igreja Católica Apostólica Romana, é importante lembrar que ela possui duas coisas marcantes que vão gerar problemas na Idade Média e na Modernidade. A Igreja Católica possui exército. Então, isso é legal porque ela vai usar, muitas vezes, uma parte dessa nobreza que não tem tantas terras que é a chamada nobreza despossuída. E uma outra questão, complementando o que o Celso disse muito bem, a Igreja Católica tem que lembrar que ela tinha muitas terras. Então, esse exército mais essas terras davam para essa Igreja Católica um poder enorme. Tanto que a gente chama a Igreja Católica de possuidora do poder universal. O que significa isso? Ela tinha poder tanto militar como poder dos saberes, de dizer por que o mundo é desse sentido. Então, a Igreja Católica e a nobreza têm uma relação aqui muito próxima de ajuda mútua, de complementaridade, mas que essa relação vai gerar, vai ter atritos e problemas, principalmente quando a gente chegar na modernidade. Só isso, meu mestre. É legal para perceber, então, como a nobreza, de certa forma, acaba atuando como serva do clero. Tanto é que quando a gente falou das cruzadas lá na frente, basta o Papa estalar um dedo que ele consegue mobilizar nobres de toda a Europa. E sobre essa palavra universal que você colocou lá em cima, eu sei que você quis dizer no sentido filosófico, só para a gente sair um pouco do eurocentrismo, lembremos que a Idade Média é o período em que Maomé nasce lá no Oriente, na Península Arábia, começa a expansão do Islã e lembremos que essa mesma Idade Média é o período em que o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, rompe com o Papa e cria a Igreja Ortodoxa. Ou seja, a ideia da Igreja Católica forte é mais olhando para a Europa Ocidental do que para outras partes do planeta. Beleza? O último comentário de universal que eu acho foda é pensar que essa Igreja Católica vai pegar meio que o vácuo do poder do Império Romano. e na ciência política a gente tem um conceito que o poder nunca se desfaz, nunca desaparece. Então, com o Império Romano caindo, principalmente o Ocidental, igual o Céus falou, você vai ter um vácuo para se ocupar e esse vácuo de poder vai ser ocupado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Isso aí. Por fim, a camada mais alargada da sociedade, que correspondia, diga de passagem, a mais de 90% da população, era composta dentro do feudo pelos servos. Ou seja, camponeses trabalhavam de forma servil. Então, eles eram obrigados a trabalhar presos à terra e eles deviam passar parte da produção para os estamentos superiores. E isso, essa parte da produção passada era considerado imposto. Então, pagavam o imposto do dízimo para a igreja, para o clero, para a talha, corveia, banalidades, mão morta, pedágios, para nobres, simplesmente pelo fato de estarem em um estamento inferior. Eu costumo brincar que os servos são fundamentais, porque sem os servos ninguém comeria, ninguém ficaria de pé. Então, o servo é fundamental nesse sentido. E quando eu falo produção, peço para que vocês tenham cuidado, porque a economia feudal é medíocre, ou seja, na sua estrutura clássica, ela simplesmente se baseia na agricultura de subsistência. Então, se o feudo consegue produzir para estocar para o inverno e para comer agora, está excelente. não precisa nem de uma estrutura para sobrar, até porque as técnicas agrárias clássicas do sistema feudal são toscas, são rudimentares. E quando eu falo em agricultura, toma cuidado para você não cair em pegadinha de prova. Nada de batata, que hoje é o centro da gastronomia europeia, a base da gastronomia de vários países na Europa, nem de massa, macarrão, como hoje se vê na Itália. Três eram os elementos básicos, eram o trigo, o centeio e a cevada. Três cereais, os quais se faziam pão para comer, com pão, ou no máximo com uma sopa de legumes, porque era uma alimentação extremamente básica, e mais do que isso também, com esses três cereais também consegue se fazer cerveja, o chamado pão líquido, que era bebida dos tempos principalmente de festa. Beleza? Então, só para a gente entender um pouco dessa estrutura social. Quer falar sobre os servos, Moisés? Eu acho que dos servos, só para complementar, é que esses servos eram presos à terra por causa de dívidas contraídas, e uma explicação interessante para esse modelo da servidão é a origem romana do chamado colonato. O colonato foi um tipo de relação que surgiu numa tentativa dos imperadores resolver a crise econômica que o Império Romano passava. Então, o colonato basicamente era você trabalhar em troca de proteção e comida. Essa prática do colonato vai dar origem para alguns historiadores ao regime da servidão. Mas nada de lugar. Beleza, beleza. Só fechando aí, vale citar que nas cidades em si, a estrutura social era completamente diferente. A gente vai falar um pouquinho depois. Inclusive, o tipo de vida das cidades era completamente marginalizado pelos próprios membros do clero, que para justificar a estrutura padrão, básica, diziam que a sociedade feudal era perfeita e a sociedade das cidades era imperfeita. Inclusive, dizem que o termo vilão nasce nesse contexto, seria o habitante da vila, ou seja, aquele que não cumpre com o script do herói, é aquele que é o marginal, é aquele que não cumpre com a regra, é o vilão. Então, por isso, na sociedade feudal, é melhor olhar para dentro do feudo primeiro para depois a gente falar sobre fora dele, beleza? Bom demais. Para frente, né? Para frente, para você falar um bocadinho sobre o poder da igreja católica. Claro, meus caros. Olha só, o Celso falou muito bem sobre como o clero, esse estamento superior, tinha, tem ainda, mas nesse momento tinha mais poder sobre como o mundo se configura, como as pessoas eram uma base, uma referência de resolução de problemas da vida cotidiana e também das questões mais profundas, de onde viemos, para onde vamos, o mundo vai ter fim, como o tempo se organiza. E a gente, para compreender o papel do conhecimento da igreja e desses saberes da igreja no ordenamento, na constituição da lógica do mundo feudal, eu vou evocar um filósofo que eu adoro e é um filósofo meio historiador, alguns odeiam e isso é coisa boa porque com o senso você pode desconfiar. Lá vem o Foucault de novo, né? Michel Foucault, esse camarada aqui, adoro ele, o senhor M. Foucault, ele tem um conceito muito interessante para a gente pensar a Idade Média, ele trabalhou ao longo da sua obra com algumas coisas, é o conceito de regime de verdade, o que é isso? O regime de verdade são um conjunto de crenças, valores, conceitos que levam a gente a entender e compreender o mundo que a gente vive. Então, aquilo que você ama, odeia, aquilo que você tem paixão, acha bonito, acha justo, é construído historicamente. E isso o Foucault chama de regime de verdade. Esse regime de verdade, geralmente, ele vai ser constituído a partir de uma batalha de forças. Por quê? Quem diz o que é verdade tem poder. Até hoje é assim. Basta ver nos noticiários de hoje a batalha sobre as narrativas em relação a tudo. Quando você diz que o nazismo é de esquerda, o nazismo é de direita, quando você diz que a vacina cura, a vacina não cura, que a terra é redonda, é uma verdadeira batalha sobre a verdade. Porque quem tem a verdade tem o poder. E aí o Foucault estrutura isso baseado no Nietzsche, um outro filósofo que eu gosto bastante, o nome do meu cachorro, inclusive, a partir desse binômio aqui. Ele diz que o saber, ou seja, a verdade, como o mundo se configura, pode gerar um aumento ou uma diminuição do poder. porque a verdade tem esse poder de transformação na sociedade. E quem tem o poder geralmente pode sim controlar ou efetivar aquilo que é considerado verdade ou saberes. Mas essa relação aqui é uma relação complicada porque não necessariamente a ciência é uma vendida ou o poder da igreja só queria dominar os outros e não necessariamente o poder usa-se o tempo todo do saber científico. É uma relação que tem uma exterioridade para usar um termo filosófico. Elas se complementam, mas elas não se saturam, não se completam. E aí, para a gente pensar na constituição de regime de verdade na Idade Média, eu vou usar alguns conceitos interessantes para a gente pensar aqui. Bom, para ficar mais claro o que eu quero dizer. Diga. Sobre saber e poder, é legal a gente falar um bocadinho que a igreja tinha um saber que era fundamental, o saber das línguas clássicas. Então, o clero era o único que sabia ler em latim e em grego. E a gente sabe que grandes ensaios científicos, políticos, haviam sido escritos em latim e em grego. E aí, por isso mesmo, a igreja tinha o poder de dizer o que era verdade e o que era mentira. Por exemplo, a igreja dizia que a Terra era o centro do universo. Então, usava essa teoria para dizer que o homem foi colocado no centro do universo. Afinal de contas, Deus teria feito o homem conforme sua imagem e semelhança, ou seja, perfeito. Logo, o homem estaria no centro do universo junto com a Terra. Enquanto a gente sabe que gregos já haviam dito simplesmente que a Terra não era o centro do universo. Só que como a igreja era a única que sabia ler em latim e em grego, certamente a igreja descartava alguns conhecimentos e colocava outros na frente. A mesma coisa dizia sobre a dissecação de corpos humanos. Então, meu parente morreu, eu quero entender por quê, eu quero abrir o corpo. Aí chega um padre e fala assim, não, o corpo é a morada de Cristo, o corpo é a morada de Deus, eis o mistério da fé. A vida e a morte fazem parte dos desígnios divinos e quem somos nós para tentar entendê-los. Então, a igreja, pelo seu saber, acabava se colocando nessa estrutura central de poder. Sai desse espaço aí, velho, senão eu vou desconcentrar. E voltar para a minha biblioteca. Olha só, Celso, voltando aqui para a terra, só para deixar mais claro que você pontuou muito bem, o Foucault considera que os saberes que operam mecanismos de dominação sobre a gente são tanto o saber jurídico, o conhecimento das leis, o saber gramatical, que é o que você falou, saber ler, escrever, ter acesso à informação, o saber econômico, pensar, esses limites de poder, e o próprio discurso, que é a narrativa, aquele que diz a verdade. E para a gente direcionar isso para a Idade Média, essa relação dos saberes, vamos fazer um esqueminha basicão aqui. O mundo medieval é o mundo teocentro. Deus está no centro. E como Deus está no centro, todo o conhecimento e toda a verdade emana diretamente de Deus. A gente não inventa nada. A gente descobre, ou, o que era mais recorrente na Idade Média, você tem uma verdade revelada. Deus revela a verdade. E essa verdade revelada, ela vai ser revelada para uma pessoa específica, ou para uma instituição específica, que é a igreja. Deus não fala comigo na Idade Média, não fala com o Celso, não fala com qualquer pessoa. Deus fala apenas com a igreja, porque a igreja é a ponte entre o homem e Deus. Por isso, a palavra pontífice, papa, tem a ver com essa ideia de ligação entre o homem e Deus. Quem vai romper com essa ideia vai ser o Martino Lutero, que vai vir com exatamente essa ideia subjetiva que eu posso falar com Deus e Deus pode me escutar sem a mediação direta da igreja. Então, perceba como que, nesse modelo em que a igreja é o telefone ou o WhatsApp do homem com Deus, a gente pode pensar que a igreja vai ter muito poder porque ela está sempre trazendo aquilo que Deus determinou. E aí, a igreja vai determinar os dogmas, ou seja, os parâmetros, os critérios de organização desse mundo. Esses dogmas, como são de Deus, só lembrando aí que o Lutero está no século XVI só para os meninos não se perderem já depois da Idade Média. Mas é fundamental entender como ele rompe com a filosofia medieval, com a estrutura medieval. Beleza? Só para criar um parâmetro. Não, e você falou muito bem porque senão a gente confunde. Apesar de que é interessante salientar que nessa época vai ter gente dentro da igreja que vai fazer uns questionamentos acerca desses dogmas. Mas esses dogmas criam o quê? Um mundo estático. Olha a minha canequinha aí, olha. A canequinha dos céus ali. Olha a canequinha dos céus. Foda. Olha a canequinha que eu não ganhei quando formei. Ganhei da minha tia quando eu formei. Esse meliante ganhou e eu não ganhei nada. nem um abraço. Foi mal o raciocínio aí. Manda abraço. Mas a ideia é que os dogmas criam um mundo estático. Um mundo em que você não tem a possibilidade da praxis. Olha o nosso mundo. O tempo todo o homem quer alterar a realidade. O tempo todo o homem se acha dotado de uma liberdade, de um livre-arbítrio para poder transformar as relações sociais. Na Idade Média, esse homem não se via com esse poder porque o mundo estava determinado. E aí uma última coisa que eu preciso pontuar sobre esse slide é porque essa igreja bonitona que é a Duomo que está lá em Milão, ela tem uma conexão com tudo isso que eu estou falando. Vou dar uma limpada na tela aqui só para não ficar essa zona. Mas basicamente o que a gente precisa sacar? A igreja católica então, ela operava essa dominação, vamos dizer assim, não somente ela, obviamente, a partir de dispositivos. Esses dispositivos de poder ou de dominação ou de conservação da verdade se expressam a partir de coisas do nosso cotidiano, como por exemplo arquitetura. Olha essa igreja, essa igreja é do estilo que a gente chama de estilo gótico. O estilo gótico tem as características dessas torres voltadas para o céu, essa grande estrutura, o tamanzinho das pessoas aqui são tonias, esses grandes portais, esses arcos que nós temos, às vezes até a ogiva que é o duomo, essa parte central, a nave da igreja, mas o que eu quero chamar a atenção é o efeito que essa arquitetura promove nos corpos e nas pessoas. A arquitetura, a gente influencia muito o nosso jeito de ser. Eu já tive essa experiência de entrar nessas igrejas ou em grandes obras europeias e a sensação é uma sensação ambivalente, ambígua. Ao mesmo tempo que você acha do caralho, você fala nossa, que estrutura foda. Por outro lado, você sente uma certa opressão. Por quê? Você acha tão grandioso, tão foda, que você não fica à vontade, você fica clara a relação hierárquica no mundo. Só para você ter uma ideia, eu entrei nessas igrejas e de repente comecei a falar baixo. Por quê? Porque eu via aquela estrutura, eu sentia, na verdade, que aquela estrutura me colocava no meu lugar. então a arquitetura em qualquer época tem esse poder de levar a gente a enxergar as coisas de determinada forma. Mas se a gente for pensar na arquitetura, a gente tem que pensar na arte também medieval, operando como esses dispositivos de dominação. Olha essa outra imagem aqui. Esses aqui são os vitrais de uma das primeiras igrejas medievais, perdão, das primeiras igrejas góticas medievais, que é a igreja de Saint-Chapelle, lá na ilha de la Città, em Paris. E essa igreja aqui é maravilhosa, porque você tem esses vitrais, que tem ouro nele, por isso que eles brilham pra caramba, mas esses vitrais, eles têm as histórias bíblicas todas contadas nele. Na Idade Média, você, como o Celso disse, tem uma restrição em relação à escrita. Então, a arte, ela tem um objetivo o quê? Pedagógico. A arte medieval é uma arte que ensina... Já caiu isso no eném. pelo olhar. Então, é uma pedagogia da arte diferente do sentido que a gente tem hoje pra arte. Então, essa pedagogia do olhar, ela tá expressa nesses vitrais. Isso é uma informação muito importante de como a arte, a arquitetura, o saber que se encontra, por exemplo, nessa imagem, nas bibliotecas, tudo isso junto são mecanismos de levarem as pessoas a acreditarem naquela configuração de mundo. Agora, só uma ponderação pra gente ir pra frente que eu acho muito relevante é que a igreja católica quando opera isso ela não está pensando de maneira maligna estou querendo dominar a população e quero manipulá-la. Ela não tem clareza, são processos que levam os homens a compreenderem dessa forma. Obviamente, existe um jogo de interesse, existe um jogo de poder, existe disputa política dentro da igreja, não é isso que eu quero dizer, mas a igreja não tem clareza que esses mecanismos estão funcionando dessa maneira eficiente. Só pra dar um último exemplo sobre essa imagem, isso aqui é uma representação de um livro que virou filme que é o Em Nome da Rosa do Humberto Eco. Em Nome ou O Nome? É verdade, é O Nome. Muito obrigado. Eu acho que é, né? É O Nome, eu vacilei. O Nome da Rosa do Humberto Eco, porque eu não lembro se são com dois C's. Você sabe se é com dois C's? Eu acho, eu não lembro, não. Ah, é o Eco. Ok. O que que esse livro conta? Uma historinha que eu vou dar spoiler, obviamente, que é monges estão morrendo. E esses monges que estão morrendo não se sabe a causa. E aí, vai ter um monge que vai investigar essas mortes no convento e ele descobre no final do livro ou do filme que esses monges estão morrendo por uma questão relacionada ao saber. Olha que louco. Isso aqui é uma planta de uma biblioteca que era um labirinto, que representa bem essa coisa desse saber escondido, desse saber como poder. E aí, existia um determinado livro ou uma sessão onde que tinham livros proibidos. Esses livros proibidos eram livros por alguns monges. E esses monges que liam esses livros morriam, porque nas páginas do livro tinham veneno. E aí, à medida que o cara faz esse hábito altamente não recomendado em época de vírus, quando ele fazia isso pra passar as páginas, ele contraía um veneno, ele assimilava um veneno no organismo dele e ele morria. Então, isso aqui aparece às vezes em prova de como que o saber medieval é encantado, fechado, restrito e como que ele tem uma relação com o poder. Quer falar alguma coisa, Celso? Pode passar. Não, pode passar. Bora. E é legal pra gente... Isso aqui é só um comentário rápido, esqueci de falar disso aqui. É uma igreja de ossos em Portugal, a igreja de Évora, que mostra tudo isso que a gente falou. Que a arquitetura tem o poder de levar a gente a sentir o mundo de uma forma. Você entra numa igreja de ossos, o que você pensa? A vida que vale é a vida do céu e essa vida aqui é uma vida de negação. Demorou pra frente. É legal também a gente dar uma quebrada. Joga em nós dois agora pro pessoal ficar mais curtindo a gente. legal pra gente quebrar um pouquinho esse clima também é a gente avaliar que nem tudo necessariamente girava em torno também desse propósito religioso no sentido rígido. Também existiam válvulas de escape sociais. Por exemplo, a festa clássica que a gente chama do carnaval. Pra quem nunca percebe... Você deu um joinha pro carnaval aí, foi isso? Deu um joinha, velho. Ainda bem que ele veio inclusive antes da época da epidemia. Afinal de contas teria sido altamente prejudicado se a epidemia já estivesse por aí. Mas voltando na nossa proposta por exemplo, o carnaval muito embora seja uma festa da profanação é uma festa característica mas que ao mesmo tempo ela se calcula pra quem não sabe a partir do calendário religioso. Existe uma data fundamental pros católicos chamada quaresma que ela se inicia na quarta-feira de cinzas e ela vai rememorar todos os 40 dias que antecedem o Calvário de Jesus Cristo. E durante o período medieval feudal europeu que como você bem disse era controlado ideologicamente pelo clero certamente então o que a gente tinha nesse contexto era a população seguindo as normas de maneira rígida pelo menos em grande parte do tempo. Então não se comia carne os 40 dias não se bebia álcool os 40 dias não se transava nem fazia festa os 40 dias. E como a população já sabia que por 40 dias a vida dela seria extremamente regrada criou-se a ideia de fazer uma festa e uma festa onde tudo vale até comer carne vale e aí por isso mesmo surge a festa do carnaval. Era uma festa profana ou seja pagã era uma festa que não era do calendário religioso mas que certamente a igreja tolerava como uma válvula de escape o mais legal é que é uma festa em que ela foi feita para durar um dia então o dia oficial do carnaval é terça que antecede a quarta-feira de cinzas mas a verdade como a gente gosta muito de festa a gente joga terça segunda domingo sábado em alguns lugares com bloquinhos até algumas semanas antes do propriamente dia do carnaval é só para a gente brincar porque de fato a vida religiosa católica guiava a vida da pessoa desde o batismo até a extrema unção na sua morte ou melhor até o interno que era atrás da igreja mas certamente existiam algumas válvulas pagãs aí no meio desse caminho beleza? beleza voltaremos para o slide? bora nesse slide aí a gente ainda vai seguir mas agora num viés um tanto quanto já adiantado do processo já falamos um bocadinho sobre sociedade já falamos um bocadinho sobre política sobre economia e sobre religião e agora a gente vai começar a falar sobre algumas transformações que aconteceram na Europa a partir do século XI ou seja a partir do ano 1000 para ser mais exato ter passado do ano 1000 já foi um marco para muitos europeus por profecias diria-se que mil chegarás mas mil não passarás e certamente muita gente começa a professar o fim do mundo e o ano 1000 então se torna um marco de sobrevida para a humanidade então existia uma angústia muito grande de fato a sociedade europeia feudal não só sobreviveu ao ano 1000 como viveu algumas transformações por exemplo Moisés lá na imagem que está à nossa esquerda dá para perceber um arado sendo colocado ali na mão de um camponês e puxado por um gado e perceba que o que o Moisés circulou foi uma seteira de ferro o ferro barateado com novas técnicas de ferragem ali no contexto da Idade Média a partir do século XI começa a se baratear e por isso mesmo os europeus começaram a aplicá-lo na agricultura fazendo seteiras de arado capazes de rasgar a terra mais fundo antes era feito de madeira consequentemente as valas eram mais rasas e chegando mais fundo à terra até porque a madeira quebra mais fácil essas seteiras de ferro fazem com que a terra se torne um tanto quanto mais produtiva além disso descobriu-se ou melhor imitou-se um sistema do leste europeu era o sistema de rotação de culturas ou sistema trienal em uma terra você divide em quatro partes planta três coisas diferentes e deixa uma descansando e ao final você roda evitando com o que se fazia até então que era plantar sempre a mesma coisa no mesmo solo tornando solos e solos e solos inférteis assim a produtividade europeia cresceu de uma maneira monstruosa a partir do ano mil e como Moisés vai mostrar no gráfico ali no ano mil acho o ano mil ali para mim por favor Moisés no gráfico isso nesse ano mil a gente consegue perceber como que uma população mais bem alimentada e morrendo menos ao nascer também estava mais disposta a fazer filhos tudo bem que o gráfico que já caiu numa prova da Unicamp ele foi um gráfico que mostra a população humana e não europeia mas a Europa acompanha essa subida é legal então ter uma percepção que a partir do século 11 a Europa vivencia transformações legais ou seja mais produção agrícola e mais do que isso uma população que cresce e o mais legal que na hora que eu falei dessas transformações Moisés eu tenho certeza teve gente que já pensou na peste e o pior eu desafio vocês a acharem nesse gráfico um decréscimo por conta da peste vocês não vão conseguir achar porque a estrutura dele é macro mas mesmo assim é legal pensar como que a progressão da sociedade ela tende ao crescimento a partir de então beleza ótimo ótimo maravilhoso pode passar Celso pode até porque está intimamente relacionado esse slide com o próximo manda brasa no próximo slide nesse próximo slide inclusive dá para perceber que a primeira foi usada em 1095 ou seja século 11 eu consigo linkar exatamente com o que eu acabei de falar pensa só população europeia cresce e junto com a população europeia óbvio cresce o número de nobres nobres que estavam prontos para a guerra só que essa guerra não necessariamente vinha em todo momento para todos até porque as invasões vikings principalmente elas vão arrefecer ali no século 10 passagem para o 11 e aí a igreja pega esses nobres que andavam meio agora sim ociosos e convoca esses nobres para as cruzadas como vocês podem perceber no movimento das setas todas as setas apontam para o oriente mais especificamente para a região da terra santa a hoje chamada palestina circula palestina aí para nós por favor mas é isso especificamente a cidade de Jerusalém que era uma cidade onde se prometiam relíquias o sagrado sangue de Cristo o santo sepulcro o santo graal o santo sudário que de acordo com o papa estavam sendo destruídos por árabes adoradores de Maomé consequentemente seria função desses nobres insisto nobres cavaleiros a ideia de expulsar esses árabes da terra santa e retomá-la para a cristandade como vocês podem perceber à esquerda do mapa primeira segunda terceira quarta as quatro cruzadas iniciais foram talvez as mais conhecidas a primeira delas até conseguiu chegar em Jerusalém e ficar por um tempo inclusive existem templos dos cruzados por ali a terceira cruzada certamente foi a mais famosa quando foram grandes nobres europeus posso pensar em Filipe Augusto o rei dos franceses posso pensar em Ricardo o coração de leão o rei dos ingleses ou Frederico Barba Ruiz ou rei dos germânicos percebe que eu não falei rei da França nem da Inglaterra nem da Alemanha não existiam países assim povos eram os grandes nobres da região se deslocaram até o oriente e empeçou a fim de fazer esse grande movimento para o papa mas já vou adiantar as cruzadas como um todo acabaram sendo um movimento fracassado no seu sentido original ou seja não se conseguiu expulsar os árabes da Terra Santa mas sim chegar até lá para estabelecer alguns contatos fala mais sobre a quarta cruzada para nós aí galera é o seguinte a quarta cruzada ela é uma cruzada muito importante para o nosso próximo slide porque ela está diretamente relacionada com o comércio deixa eu dar uma limpada nessa tela aqui só para vocês entenderem o que eu quero dizer é o seguinte a quarta cruzada vai ser uma cruzada que vai ser coordenada por cidades italianas principalmente o pessoal de Veneza de Gênova que está aqui e essa cruzada ela tinha objetivos comerciais chegar às especiarias do Oriente então se a gente pensa nas especiarias e no comércio a quarta cruzada está diretamente ligada com isso como que se deu essas cidades vão conquistar a cidade de Zara que hoje é uma cidade croata e vão fazer uma espécie de meio do caminho nesse mapa que está meio distorcido o pessoal da geografia pode falar sobre isso eu não a gente percebe que essa cidade de Zara está no meio do caminho então basicamente depois da quarta cruzada vai funcionar o seguinte esquema comercial o produto vem do Oriente passa por Constantinopla Império Bizantino é capturado ou capitaneado por embarcações genovesas venezianas dá uma paradinha aqui em Zara que é uma espécie de ponto de apoio e aí chega em Veneza e é distribuído para o resto da Europa esse caminho vai gerar um grande enriquecimento das cidades italianas não é à toa que o renascimento cultural ele anda junto com o renascimento urbano dessas cidades principalmente italianas que vão ter muita grana e um grupo social que não era nobre que são os burgueses vão querer ostentar e se afirmar a partir da arte olha a arte de novo sendo usada como elemento de afirmação social como elemento de força então a gente vai ter essas cidades aqui da Itália criando uma espécie até de monopólio do comércio com as especiarias coisa que vai motivar por exemplo as grandes navegações empreendidas pelos reinos futuros de Portugal que nesse momento está ocupada pelos muçulmanos e pelo futuro reino da Espanha demorou? Legal que você achou inclusive um furo do sistema feudal que na mesma idade média em que os feudos estão borbulhando na Europa a gente tem alguns oásis comerciais são Gênova Veneza são pontos onde se acha tudo eu costumo brincar essa aula de aula que Veneza era como se fosse São Paulo em relação ao Brasil tudo que você quiser achar tudo que você não encontrar na sua cidade você vai a São Paulo busca e vai vender mais caro na sua localidade essa era a região de Veneza e como Moisés disse ali inclusive vai se acumular grandes fortunas capazes de financiar inclusive coisas fúteis pronto fui polêmico como a arte de que a arte é fútil no sentido prático porque ela não sustenta a barriga consequentemente só um lugar riquíssimo é capaz de sustentar a arte então não me entendam mal é só para a gente entender o porquê ali vão nascer grandes artistas como Gênova Veneza Florença e etc antes da gente mudar de slide só vale a pena citar que se as cruzadas foram infrutíferas do ponto de vista do objetivo central elas acabaram resultando em dois grandes elementos importantes não sei se vocês perceberam mas todas as setas praticamente tem como um meio de transporte central a via terrestre consequentemente o cavalo era fundamental e assim houve a abertura de vias terrestres zonas antes não comunicadas e simplesmente passam a se interligar e se você se lembra de minutos atrás desse mesmo vídeo você vai se lembrar que a Europa estava produzindo cada vez mais então com vias abertas nós temos o renascimento comercial e consequentemente o renascimento urbano porque cidade combina com comércio então a partir das cruzadas com vias terrestres abertas então houve maiores trocas comerciais e o renascimento urbano e digo renascimento que como Moisés disse na época dos romanos a cidade era o centro da vida econômica e social e isso se perdeu ali na Baixa Idade Média e agora está sendo reencontrado é isso aí Moisés sigamos o último slide que é mais uma curiosidade é para mostrar como que Veneza tinha as condições materiais já que o Celso usou essa linguagem para ser propício esse tipo de comércio essa conexão eu acho maravilhosa essa imagem para a gente perceber como que Veneza vai ser inundada aqui pelo mar e também por mercadorias agora o último comentário é que se você der um rolê em Veneza você vai ver um monte de permanências linguagem do historiador ou seja resquício resto de coisa árabe da cidade porque o comércio aproximou essas duas culturas então se você for ver por exemplo a Basílica de São Marcos que é uma das principais basílicas lá ela parece mais uma igreja bizantina ou uma mesquita porque você tem nesse momento essa aproximação enorme entre esses dois lugares pronto para frente aqui gente tem um exemplo esquemático de uma cidade renascendo com o comércio uma cidade germânica mas o que eu quero falar é de como que as relações nessa cidade se alteraram e tem uma frase muito legal para falar disso que eu vou falar brevemente que é o ar da cidade liberta o que que significa isso? essa frase está querendo dizer que dentro da cidade nós teremos novas relações relações diferentes das relações de um feudo porque aqui você não vai ter as relações serviços você vai pagar impostos para os seus feudais mas você não será um servo em que você depende desse senhor feudal em que aspecto eu quero dizer isso? para deixar claro o que eu quero dizer você vai viver do seu comércio do seu artesanato das trocas você não vai viver daquilo que você planta você não conseguir vender os seus produtos você está fudido você morrerá ou seja nós temos aqui um outro tipo de relação com os bens materiais e um outro tipo de relação com a vida você precisa usar sua racionalidade porque os problemas são muitos dentro de uma cidade você não está mais no tempo da natureza então você vai usar sua razão de uma forma que é uma razão prática uma razão do cálculo uma coisa que a gente usa do latim que é o termo rátio razão não é algo para você descobrir como o universo funciona o que sustenta a realidade o que é a verdade mas é uma razão instrumentalizada principalmente nesse outro slide a gente percebe por esse grupo aqui que é um grupo que vai surgir dentro dos burgos a famosa burguesia essa burguesia é um grupo social que não é nem nobre não é nem clérigo mas que vai galgando o seu espaço dentro dessa sociedade e aí nessa imagem do renascimento a gente percebe o que? percebe um burguês fazendo cálculo com suas moedas com elementos considerados da modernidade para ver como que esses burguês estão interados com esse mundo novo então cabe ressaltar que a cidade é o lugar do burgo é o lugar do comércio é o lugar de novas relações e isso aqui obviamente vai gerar mudanças nas estruturas da organização social da idade média só lembrando aí porque não foi citado por nós na verdade burgo ou foresburgo e vila e cité são três nomes dados em lugares diferentes para cidades na Europa então burgo vila foresburgo cité tudo relacionado à ideia da cidade nesse caso mais uma questão linguística então quem vive num burgo um burguês e legal só citar que às vezes a gente tende a pensar no conhecimento comercial e urbano como superior e mais racional mas na verdade o que os camponeses e os servos faziam era algo foda porque eles sabiam a hora de plantar a hora de colher eles sabiam exatamente as estações do ano é um conhecimento muito mais vamos colocar que horizontal já o conhecimento burguês é um conhecimento mais preciso são dois conhecimentos fundamentais para a sociedade mas eles chamam a atenção por ser novo e por trazer uma dinamização tanto quanto maior beleza beleza para frente falando de conhecimento a gente precisa falar que a igreja católica também sistematiza esse conhecimento porque ela queria trazer corpo mesmo encorpar mais essas explicações bíblicas as explicações dos dogmas apesar do conhecimento ser dogmático ser uma revelação de Deus não significa que não tinha lógica uma lógica obviamente submetida a fé tanto que a gente tem uma corrente filosófica que a gente pode ver isso num outro vídeo que é uma corrente filosófica medieval que é a patrística a patrística nada mais é do que a submissão da razão a fé mas você tem uma razão e você tem uma fé e as igrejas medievais o Celso vai citar algumas para vocês são igrejas que tem igrejas universidades então cite para nós as igrejas as universidades perdão que surgem nesse período vai antes de citá-las eu só gostaria de comentar a vida da cidade como você diz o ar da cidade liberta a cidade em tese então tem digamos com tanto quanto um ar mais crítico mais contestador mais afrontador vale até você observar o pensamento provinciano de uma cidade do interior que se assemelha talvez a um feudo com dois mil habitantes uma cidade ultra pequena hoje verso uma metrópole cosmopolita como São Paulo por exemplo então certamente numa metrópole se pensa de uma maneira um tanto quanto mais crítica e talvez por medo até de perder esse controle a igreja tenta reunir os sábios e universidades e aí toma cuidado pegadinha de prova as primeiras universidades então surgiram na Baixa Idade Média e pelas mãos da igreja são as famosas universidades católicas Coimbra Oxford Cambridge Lisboa vale citar Sorbonne vale citar um monte de universidades europeias que surgem exatamente nesse contexto do final da Idade Média junto com esse aprimoramento do saber burguês junto com o medo da igreja católica de perder a primazia sobre o conhecimento então ele tem tudo a ver com o renascimento comercial com o renascimento urbano e uma tentativa da igreja de não perder o controle sobre esses meios urbanos beleza? excelente pra frente pra gente finalizar então vamos colocar que esse nosso encontro sobre Idade Média não podia faltar ela na verdade a peste negra ela vem encerrar vamos colocar que a Idade Média de uma maneira bem negativa na verdade antes da peste vale citar uma trinca primeiro frio depois a fome depois a peste frio porque a Europa passa por um resfriamento do continente ali no século XIII alguns chamam de uma pequena era glacial a Europa passa a ter invernos cada vez mais prolongados e certamente para invernos prolongados não existe técnica agrícola que resista nem mesmo aquelas novas que eu havia citado consequentemente diante de um resfriamento da Europa no século XIII a fome vem pesado nos séculos XIII e XIV e com uma população mais faminta certamente as grandes epidemias e falar de epidemia não é vou colocar que nada agradável nos últimos dias vão surgindo na Europa além da peste dá para citar até a lepra que era pior do que a peste chamada hoje de ranceníase a lepra na verdade ela pegava e ela consumia o corpo por longos anos fazendo inclusive com que o leproso fosse isolado socialmente já a peste não ela assustava principalmente por conta da morte fulminante rápida e para piorar a situação os europeus não tinham a mínima noção de onde vinha essa tal peste e até descobrirem que ela vinha originalmente da pulga do rato preto principalmente o que veio do oriente nas primeiras embarcações eles vão começar a arrumar algumas explicações completamente furadas para isso inclusive só ajuda a explicar essa máscara ainda ajuda Moisés claro essa máscara aqui galera é uma máscara médica é uma máscara que mostra como que existia uma racionalidade na idade média como que a idade média não é simplesmente essa idade das trevas a igreja católica e os medievais ocidentais falassem os europeus eles demoraram um tempo para compreender a relação entre peste doença rato e como que ocorreu uma espécie de contaminação no ar então essa máscara é uma máscara médica será que essa máscara estava em falta nas farmácias também ou não? com certeza estava em falta será que ele tem um álcool em gel escondido debaixo dessa túnica preta ou não? mais de um provavelmente porque isso aqui é uma indumentária um tipo de roupa da elite então se a gente for pensar essa elite estava se protegendo esse médico queria compreender e uma coisa que eu acho interessante pontuar é como que a peste ela dizima junto com todos esses fatores que você colocou aqui um terço da Europa se a gente for pegar uma visão mais conservadora do processo e esse um terço da Europa foi dizimado muitas vezes porque existiu um certo negacionismo se a gente for usar uma linguagem de hoje em relação a possibilidade da peste ter uma origem simplesmente biológica e não ser um castigo divino então a gente tem nesse momento um negacionismo principalmente dos cristãos falando da peste negra obviamente que isso gerou uma série de problemas os árabes em consequência nesse momento eles são longe desse estereótipo que a gente tem levantado acerca deles os árabes eles vão usar a racionalidade e eles vão usar essa racionalidade essa razão e vão verificar por exemplo que existe uma relação entre o rato e a peste então eles vão isolar cidades que estavam contaminadas isolar o rato e os árabes vão ser muito menos afetados pela peste negra do que porventura foi por exemplo o continente europeu enquanto isso né Moisés passa pra mim um slide por favor na Europa por exemplo isso morria um reis contrariando completamente até vamos colocar que as explicações católicas grandes nobres e grandes clérigos morreram por conta da peste e aí por isso mesmo a igreja começa a tentar achar novas explicações porque até então seria uma praga contra os pecadores mas será que os técnicos eram pecadores inclusive só pra dar uma estimativa ontem dia 25 de março a coroa britânica informou que o príncipe Charles que é o primeiro herdeiro na linha sucessória ao trono da Inglaterra e nunca governou porque a igreja está viva há muito tempo ele contraiu o coronavírus então assim como a peste o coronavírus também não escolhe muito bem em quem ele vai pegar e aí por isso mesmo a igreja católica para de pintar barra de cara de azul e passa isso senão você vai sofrer uma praga maldita certamente a igreja católica começa então a procurar novas possibilidades passa o slide é isso aí novas possibilidades mais um mais um mais um isso passa a procurar novas possibilidades de explicação e aí talvez por isso o tribunal de santo ofício a inquisição acaba ganhando grande força na Europa porque a igreja sem explicação começa a procurar os culpados pela peste ah então a princípio os judeus pecadores originais então vamos colocar os judeus na fogueira não deu certo agora as bruxas mulheres que procuram por meio de ervas soluções medicinais também matam as bruxas o que também não deu certo ah então a culpa é do rato perdão do gato especificamente o preto que dá mal a goro aí mata os gatos só que matando o gato você multiplica a população de ratos e uma população confinada na igreja o tempo inteiro para orar para fazer aquilo passar consequentemente você está multiplicando a população de ratos fazendo as pessoas se encontrarem piorando ainda mais a situação então com esse negacionismo biológico já que a biologia nem ciência era nessa época conhecida pelos europeus nós temos uma ignorância no sentido da razão concepcionada hoje que faz com que os europeus piorem ainda mais esse sentido e talvez por isso hoje 2020 seja fundamental a gente entender a ideia de peraí qual é o elemento do coronavírus que nos faz multiplicar o fator transmissor da doença e qual é a melhor ação e aí talvez por isso a gente consiga reduzir um pouquinho os efeitos desse processo não é isso? exato e último comentário pra gente encerrar nossa live é legal que os medievais resolvem a peste em grande medida com quarentenas não só a peste mas também com a lepra então a gente tem um positivo e era quarenta dias mesmo exatamente quarenta dias mesmo deixa eu tirar essa apresentação aqui pra gente despedir dos nossos solícios deixa eu só dar um amarrilho já que você abriu eu vou fechar a live só comentando pra não ficar solto que na verdade o sistema feudal então como vocês puderam perceber ele já veio ele já vem se transformando quando a Europa passou a produzir mais as cidades nasceram etc aí a partir de então o que acontece nesse sentido é que a peste negra ela aumenta esse sentido das transformações alguns filhos são abandonados algumas cidades acabam também passando por convulsões sociais já que a própria população não entendia muito bem o que estava acontecendo servos se revoltam contra os seus senhores etc convencionamos achar no século XV o momento final da idade média quando cai a cidade de Constantinopla quando Constantinopla a capital do império romano do oriente capital do império bizantino cai para a mão dos turcos e aí a gente fala acabou a idade média só que devem se levar em consideração que por exemplo Portugal os resquícios feudais já começam a ser destruídos bem antes já que Portugal se unifica como estado precocemente já na França só no século XVIII com a revolução francesa é que os laços de servidão no campo são completamente extintos então eu posso fechar essa live falando que na verdade o sistema feudal ele acabou em cada lugar na Europa variando conforme o tempo não há um marco para o fim do sistema feudal e sim a idade média então vale a pena pegar esse finalzinho da nossa live só para caracterizar elencar os elementos que levaram a uma crise do sistema feudal o frio a fome a peste as revoltas camponesas fazendo com que a Europa acelerasse ainda mais aquelas transformações e que as cidades se tornassem mais atraentes do que os feudos ou melhor se você me permite eu acho que eu vou voltar para o espaço até para fugir das epidemias acho que é um lugar mais seguro pronto eu vou fazer um comentário sobre o que você falou Celso quando você está viajando no espaço melhor eu acho que eu vou para o mato eu acho que no mato vai ficar melhor ainda o historiador francês chamado Jacques Legoff ele diz exatamente isso que o Celso está dizendo dizendo que para ele falei dizendo três vezes para ele o que acontece a idade média termina no século 18 porque ali você tem uma mudança de mentalidade você tem um mundo laico um mundo desencantado e você tem seu estado você tem seu papel da igreja que é importante ainda mas de outra forma então para ele a idade média terminou ali porque ele já está pensando na história das mentalidades mas isso é papo para uma outra para um outro vídeo para um outro encontro beleza? foi um prazer estar com vocês vamos juntos aí vou tentar despedir do Celso aqui de maneira virtual abraço um abraço tchau 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 tchau